Então tá aí, top 7 melhores smartwatches muito baratos. Exatamente, pra você que quer comprar um smartwatch com funções legais, mas pagando muito pouco. Na descrição tem o link de review de cada um, às vezes fica alguma dúvida de algum relógio, dá uma olhada no review. Aí embaixo também tem o link de compra de cada um, além dos links dos meus grupos no Telegram, com cupons, promoções e smartwatches. E também o link da promoção no canal que tem embaixo, você pode ganhar vários relógios, dá uma olhada. Vamos lá então, como dito, a ideia aqui é trazer smartwatches muito acessíveis, muito baratos, mas com funções bacanas, com funções legais. Lógico, como sempre, começa do mais baratinho e vai subindo, opa, e vai subindo de preço, mas é um preço realmente mais baixo. Coloquei um teto aqui, mais baixo, para esse vídeo. Ok? Então, vamos lá, sem mais enrolação, para o primeiro modelo. O primeiro modelo é o Zblaze Bitalk Lite. Fiquei espantado com a qualidade desse produto. Lembrando que é um produto abaixo de R$100. É muito barato mesmo. Ele te oferece uma tela grande, é um 0.80 alguma coisa, não lembro exatamente, acho que é um 0.36. É bem interessante a tela, por ser um relógio dessa faixa de preço. Ele traz mais de 100 modos de atividade física, que é bem interessante. E também ele tem o sono REM, que é algo raro, né? Nessa faixa de preço R$100, R$150. Imagina abaixo de R$100. Então, é bem interessante o que ele consegue oferecer. O acabamento é simples, é em plástico, porém é um plástico bom, um plástico de boa qualidade. É um produto que traz funções interessantes no geral. É um produto que agrada bastante para quem busca algo muito acessível, algo muito barato. Legal. Fora a pulseira, que é bem macia, bem agradável. A parte de baixo tem um plástico interessante. Então, tá aí. The Blaze B-Talk Lite. Subindo um pouquinho de preço, aqui você tem um smartwatch na casa dos R$100 a R$200. E ele te oferece mais por isso. É o Colme C81, recém-lançado. Traço para vocês o review. Gostei bastante do modelo. Diferencial, uma tela gigante de 2 polegadas AMOLED com Always On Display. Muito top. Mais de 100 modos de atividade física. E um acabamento bem interessante. Tudo em alumínio. Coroa aqui interage com o sistema. Aqui o botão de baixo bem acabado. Microfone, sai de som para chamadas. Pulseira muito macia. Muito agradável. Na parte de baixo eles capricharam com um acrílico de boa qualidade. E o sistema dele é bem rápido, eu gostei disso. É bem fluido, bem rápido, com boas funções. Sensores com uma precisão legal para a faixa de preço. E o que mais me agradou realmente foi a tela em conjunto com a fluidez do sistema. Muito rápido, muito agradável. Então, o Colme C81 com um nível de construção bem legal e uma tela AMOLED gigante de ótima qualidade. Qualidade, ok? Vamos lá, subindo um pouquinho mais de preço. A gente tem aqui Hello Solar Plus. Você paga um pouco mais, porém, você está levando uma marca um pouco mais consagrada no mercado, que é uma marca que faz parte do grupo Xiaomi, ok? É um produto que traz uma tela AMOLED de ótima qualidade, mas está um pouco superior à tela do C81. Com Always On Display. Coroa que interage com o sistema. A parte de baixo aqui também tem uma textura bem interessante, um pouco superior à do Colme. A pulseira também muito macia. E aqui você também tem mais de 100 modos de ajuda de física. Também tem o recurso de chamadas. Ele é bem parecido em termos de funções com o Colme. É aquilo que eu falei, você paga um pouquinho a mais para ter a marca. É um produto de uma marca um pouco superior. E aí muita gente faz questão disso. Para você que busca um produto Xiaomi, ou que pertença ao grupo Xiaomi, tem o Hello Solar Plus, que é excelente. Acabamento também todo em alumínio, ok? Indo agora para outra marca, a gente tem a Zblaze, que vem se destacando bastante nos últimos meses. É uma marca que a gente está no mercado há vários anos. E no último ano aí, ela vem lançando modelos muito interessantes, como é o caso aqui do Ares 3, que traz uma tela gigantesca de 1.54 com Always On Display. Muito top. Certificação militar. Então é um relógio bem resistente. Ele resiste a pancadas, resiste a temperaturas baixas, altas. A coroa interage com o sistema, que é bem legal. São mais de 100 modos também de atividade física. Bem interessante. Você tem aqui o recurso de chamadas também. E a pulseira dele é muito macia. Muito macia mesmo. Fora a questão da bateria, que é um produto muito bom de bateria. Enquanto os primeiros que eu mostrei ali, você vai ter em torno de 7 dias de bateria, aqui você consegue o dobro de bateria. Então é bem interessante. Claro, não uso básico, só notificações e tal. Mas ele é bem melhor de bateria. Até porque a bateria aqui, dá para ver que cabe algo bem maior aqui dentro do que nos outros modelos. Então ele é mais bem acertado nesse quesito. Bateria e a tela gigantesca é um grande diferencial. Zblaze Ares, bem bacana, recém lançado também. Uma qualidade muito interessante. Bom, vamos lá para um produto um pouco diferente. Que, na verdade, é considerado uma Smart Band. Mas eu não poderia ficar de fora, porque é um produto que ficou excelente. Que é a Mi Band 8 da Xiaomi. O produto ficou fantástico. Só um adendo, né? É um produto que, por enquanto, é uma versão chinesa. Não tem a versão global por enquanto. Estamos aguardando. Então se você não curte tanto a versão chinesa, aguarde a versão global. Que daí vem com português e Brasil, tudo bonitinho. Se não, se você não liga, compre essa. Por enquanto você vai usar em inglês. E depois, quando chega a versão global, você atualiza também a sua versão chinesa para o português. O produto veio muito completo. É a Mi Band mais completa até hoje. Tirando aí, claro, a Mi Band Pro. Falando da Mi Band normal. Você tem tela AMOLED com Always On Display. Brilho automático. Fantástico mesmo. Tela 60 Hz. Muito fluida. São 150 módulos com 5 ATM. São 15 dias de bateria. Sistema novo de pulseira. Agora você tem as travas aqui para remoção da pulseira. Sensores novos, mais precisos. O acabamento também está mais primoroso. Então assim, a SmartBase ficou bem legal. Realmente conseguiu trazer ela para um nível acima mesmo. Ficou show. E o preço é mais ou menos aquilo que a gente tinha na Mi 27, Mi 26. Então assim, não mudou. E continua excelente. Só tem essa questão da versão chinesa por enquanto. Se você não liga, compre. Se não, aguarde a versão global. E agora a gente tem outro Zblaze. No caso aqui, o Zblaze Stratos 2. Não é o Lite. O Lite eu também recomendo. Ele é um pouco mais barato. Porém, ele é mais simples. Ele não vai ter a tela AMOLED. Mas também é bom por ter o GPS. Eu estou falando da versão normal. O Zblaze Stratos 2. Que passa um pouco do preço da Mi Band. Ele já vai para casa de R$200, entre R$200 e R$300. Mas oferece bem mais também. Você tem tela AMOLED com Always On Display. GPS, que é um diferencial bacana. 5 ATM. Bons modos de atividade física. E bastante bateria. É bem interessante. Fora o acabamento, que é reforçado. Ele tem aqui essa parte de metal bacana. O plástico é bem reforçado. A textura embaixo é bem agradável. É bem macia a pulseira. Ela é engraçada que por fora ela não é tão macia. A não ser essas partes aqui. É macia, mas essa parte que tem a textura é um pouco mais rígido. Mas é a proposta. O que importa mesmo é dentro. É muito macia. Muito macia mesmo. Então, é um produto muito confortável. Muito ergonômico. Ele cobra mais por isso. Mas realmente ele entrega mais. Ele é mais confortável, mais ergonômico do que o Ares 3, por exemplo. É um produto que está no mercado há algum tempo. E é um projeto bem resistente. É um projeto muito bom. Por isso, vende bem até hoje. Porque fizeram aqui um negócio bem feitinho. Ficou bem interessante. Zblaze Stratos 2. E para fechar, a gente tem aqui uma outra Smartband que é praticamente um smartwatch. E é a Mi Band 7 Pro. No caso aqui, essa é a versão global. É a Smartband mais completa do mercado, sem dúvida alguma. E é bem interessante. É um pouquinho mais caro que o Zblaze. Essa aqui já vai para casa dos R$300. Mas aqui você tem Alexa, tem 5ATM, tem GPS, tem tela AMOLED com Always On Display, brilho automático, até 12 dias de bateria, acabamento em alumínio. Então, assim, é um produto realmente bem avançado. São mais de 100 modos de atividade física e tudo mais. Lógico, bem avançado para a categoria, para a faixa de preço. Aqui embaixo você tem uma textura de excelente qualidade. Ao centro tem um material também muito bom, bem agradável. Carregamento magnético, uma carga um pouquinho mais rápida. Travas da pulseira, pulseira bem macia. Então, assim, é um produto diferenciado para quem busca uma Smartband, mas, assim, muito completa. Antigamente a galera até interessava em Smartband, mas, assim, não é tão completa quanto um smartwatch e tal. Agora, as Smartband estão muito completas e, em alguns casos, até mais completas que vários smartwatches, tá? Então, bem interessante, Mi Band 7 Pro, versão global, ok? Então, está aí a lista, bem completinha, começando em um smartwatch abaixo de R$100 e indo para um smartwatch na casa dos R$300 no máximo, tá? Então, a faixa de preço entre R$100 e R$300, que eu julgo uma faixa de preço bem acessível para quem quer um produto com uma qualidade legal, sem ter que pagar aí uma fortuna, ok? Recapitulando, a gente tem aqui, ó, Zblaze Bitalk Lite, Comi C81, Hello Solar Plus, Zblaze Ares 3, Xiaomi Mi Band 8, versão chinesa, Zblaze Stratos 2 e Xiaomi Mi Band 7 Pro, versão global. Review de cada produto está na descrição, dá uma olhada aí, lá é tudo detalhado, aqui é apenas um resuminho de cada produto. Aí embaixo também tem os links dos meus grupos no Telegram, com cupons, promoções e smartwatches, e também o link da promoção no canal, que você pode ganhar vários relógios. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho